Aprenda a avaliar as pupilas do seu paciente. As pupilas, elas são a parte mais central dos olhos, elas se localizam no centro da íris, que é a área colorida dos nossos olhos. A pupila, ela é responsável por fazer o movimento de dilatação e de contração no sentido de regular o quanto de luz que vai entrar através dos nossos olhos. É uma etapa muito importante do exame físico do paciente e eu vou te ensinar direitinho como que você vai fazer. Fica aqui comigo. Oi, prazer. O meu nome é Mari Libori, eu sou enfermeira e sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que é estudante de enfermagem ou profissional e quer se tornar referência na nossa profissão. Existem dois termos que descrevem essa variação de tamanho que existe nas pupilas. A gente tem a miose e a midriase. Miose é quando a gente tem uma contração, midriase é quando a gente tem a dilatação da pupila. Vou começar falando da miose pra gente entender melhor. Então a miose é quando existe uma contração pupilar ou porque há uma incidência de luz direta muito intensa. Às vezes quando você tá na praia, por exemplo, tem uma luz muito grande, a luz solar tá muito intensa, a radiação solar tá muito intensa, você pode perceber que as pessoas estão com as pupilas mais contraídas. Por quê? Porque é fisiológico. A gente contrai a pupila pra que não entre tanta luz assim dentro dos olhos. E a miose, ela pode acontecer em situações normais, como o uso de alguns medicamentos, inclusive medicamentos pra glaucoma ou ainda em situações de intoxicação exógena por drogas, ela também vai responder contraindo e aí ela não vai ter uma relação direta com incidência ou não de luz. Aqui eu tenho uma foto na tela bem bonita pra gente ver uma pupila bastante contraída, fica fácil da gente avaliar porque é um olho claro, né? Então a gente, em condições normais, olharia pra esse paciente e a gente veria as pupilas ali contraídas, tá? Então como eu já disse, isso pode acontecer pelo uso de medicamentos, pode acontecer pelo uso de medicamentos tanto pra glaucoma como outras drogas, mas também pode acontecer nas intoxicações exógenas por drogas e em outras situações. Já a amidriase é o oposto da miose. Então a amidriase é quando a gente tem a dilatação pupilar e ela pode acontecer ou porque existe uma baixa luminosidade ou realmente a escuridão, a gente tem uma foto aqui bem legal, ou ainda com o uso de certas drogas, como alguns medicamentos como a epinefrina ou até trauma craniano, intoxicação por certas substâncias que vão se manifestar ali com a amidriase como sinal. Então isso é algo que a gente precisa prestar atenção no exame físico do nosso paciente. Vai dizer bastante coisa a respeito da questão neurológica do paciente que a gente está examinando. Deixo uma foto aqui na tela, bem interessante também, de um ouro claro que fica mais fácil da gente avaliar, ali com a pupila bem dilatada. E aí se você compara a miose e a amidriase aqui, você pode ver que elas são bem diferentes. Miose é a contração, amidriase é a dilatação. A gente chama pupila amidriática ou pupila em amidriase e a gente fala pupila amiótica ou pupila em amidriase. Como que a gente faz a avaliação do diâmetro pupilar durante o exame físico? A gente vai ver principalmente a acomodação, a reação à luz e o tamanho dessa pupila. Vamos começar falando da inspeção inicial. Quando a gente faz a inspeção inicial, a gente preferencialmente tem que estar em um ambiente claro, mas sem incidência direta de luz. A gente vai olhar para esse paciente e comparar sem estímulo nenhum uma pupila com a outra. Então olhando ali numa área iluminada, como que está a pupila do seu paciente sem que você use nem da escuridão e nem da luminosidade para fazer qualquer estímulo. Por que essa inspeção inicial é muito importante? Porque já de antemão eu te falo, as pupilas precisam ser simétricas. Então em condições normais de luminosidade, as pupilas precisam ter o seu diâmetro igual. Elas precisam reagir àquela luz de maneira semelhante. Então o diâmetro pupilar precisa ser igual. Como que a gente mede o diâmetro? O diâmetro é exatamente o tamanho da circunferência. Pequenas variações entre um diâmetro e outro. Então o diâmetro do olho direito com o diâmetro da pupila do olho esquerdo, elas podem ser aceitáveis, mas são realmente muito pequenas essas variações. A gente considera que as pupilas são isocóricas, ou seja, elas têm o diâmetro igual, o iso vem de igual, quando elas têm o diâmetro absolutamente semelhante. A gente considera que as pupilas estão anisocóricas, quando elas têm o diâmetro diferente. Então ad não, né? Então anisocórica, não têm o diâmetro igual. Então você tem uma pupila que pode estar em um diâmetro normal, enquanto outra está contraída. Ou a gente pode ter uma dilatada, a outra contraída, ou no diâmetro normal. E qualquer variação entre a direita e a esquerda, a gente vai chamar de pupilas anisocóricas, ou anisocoria. O segundo ponto que a gente tem que ver é a reação pupilar à luz. Então a gente já viu na inspeção, a inspeção é ali na luz ambiente normal, um ambiente claro, sem incidência direta de luz. E agora a gente vai ver com a incidência de luz, para a gente ver exatamente esse reflexo que a gente tem, que é o reflexo fotomotor, ativação do nervo óptico e o reflexo fotomotor. Então essa pupila se move quando ela é exposta à luz? Como que a gente vai fazer? Então a gente tem que ter um paciente que está num ambiente iluminado, porém não muito, de preferência até um pouco mais escuro, se possível. Mas a gente ainda vai escurecer um pouco mais essa pupila antes da gente fazer a estimulação. Ou a gente cobre o olho do paciente com algum objeto, ou mesmo com a nossa mão, e depois de coberto por algum tempo o olho desse paciente, eu já acendo a minha lanterna, e eu vou fazer um movimento de soltar essa cobertura e fazer a incidência de luz direto na pupila do paciente. Com isso, aquela pupila que no ambiente escuro estaria como? Mais dilatada, certo? Ela na incidência direta de luz precisa contrair. Isso acontece de maneira muito linda quando a gente vê, e é muito automático. Você incide a luz na pupila, esse reflexo faz com que, reflexo fotomotor faz com que a pupila contraia. Então a gente vai fazer essa observação nos dois olhos do paciente. Então cobre com um objeto ou com a sua própria mão, espera algum tempo, tire e já incide a luz da sua lanterna e observa como que vai ser o comportamento dessa pupila. O fisiológico é que essa pupila estaria mais dilatada porque o ambiente estava escuro, e que quando você vai incidir a luz, ela vai contrair, e você vai conseguir visualizar esse movimento muscular ali contraindo a pupila. É bem bonito de ver. O outro teste que a gente faz é o teste de acomodação. O teste de acomodação é muito simples. Você vai observar os olhos do seu paciente, você vai pedir para ele localizar um objeto distante dele. Você está num quarto de hospital, numa sala de exame, você vai pedir para ele localizar lá longe um objeto. E depois você vai pedir para ele localizar bem perto um objeto aqui na direção dele. Quando ele foca para esse objeto aqui, que está próximo a ele, a pupila dele vai contrair. Então, essa resposta da pupila à acomodação é fisiológica e ela precisa acontecer. Então, avaliadas esses três pontos, como a gente fez a inspeção na luz ambiente, a gente fez a reação à luz e a gente fez o reflexo de acomodação, agora a gente vai avaliar como é que está esse diâmetro pupilar e como que está essa simetria pupilar, para a gente poder descrever na nossa evolução. Aqui na tela, eu tenho uma foto com dois olhos assimétricos. Então, são dois olhos onde não existe simetria pupilar. Então, você pode ver que em um olhar, você tem uma pupila de diâmetro normal e no outro, você tem uma pupila mais dilatada. Então, você tem uma pupila com uma dilatação, então, uma midríase e uma outra com o diâmetro normal. Então, isso também pode acontecer de maneira... uma pupila miótica e uma pupila em midríase, enfim, são diâmetros diferentes pupilares. Essa é uma situação... Como eu disse, pequenas variações podem ser normais, mas são pequenas. Qualquer mudança nessa variação ou qualquer variação que seja muito exuberante, ela precisa ser investigada. Então, agora, por fim, o que isso tudo quer dizer? Se uma pupila dilata e não responde à luz, isso é uma situação que pode indicar uma lesão no terceiro par ali de nervo craniano. Então, é uma situação grave, precisa ser investigada ou ainda essa paciente pode ter sido exposta. Esse paciente pode ter sido exposto a situações que fazem com que haja a dilatação da pupila. A outra situação, a pupila em miose, que permanece contraída em qualquer situação de luminosidade, também é um problema que precisa ser investigado e ela pode tanto estar relacionada com doenças que são doenças oculares ou ainda intoxicação por drogas, mas ela também pode estar associada a outras condições de saúde que não dizem respeito nem à questão neurológica e nem à questão ocular. Então, é uma situação que a gente realmente precisa observar. Então, você no exame físico vai avaliar se as pupilas estão com qual diâmetro, se estão com diâmetro normal, se estão fotorreagentes. Normalmente, como a gente descreve? Uma pupila normal, a gente descreve que é uma pupila isocórica, ou seja, com o diâmetro normal entre as duas pupilas, e fotorreagentes. Ou seja, quando você fez aquele exame de reação à luz, então fez o exame com a lanterna, a pupila reagiu. Então, ela fotorreagiu, então é uma pupila fotorreagente. E a gente classifica como isocórica aquela pupila que está com os dois diâmetros absolutamente iguais. Então, agora que você já sabe como fazer uma avaliação pupilar, eu vou te pedir para você deixar o seu like, para você curtir o vídeo, mandar para os seus colegas de classe, para os seus colegas de profissão, e se inscrever no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo. Até a próxima!